Vai Simão, vai Simãozinho, vai Simãozinho, chuta Simão, chuta Simão, chuta GOLO! É GOLO DO BANFICA! É Simão, é Simãozinho! É DO BANFICA! GOL! GOLO DO BANFICA! GOLO DO BANFICA! Simão! Sabrosa! Você sempre quer que eu falo coisa pra você? O que você quer agora? Você sempre tá querendo coisa Ah, agora eu entendo Ah, você quer que eu faça isso? Ok Tá bem Tchau 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 Tchau